E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aventura. Pessoal, hoje estamos aqui em São Pedro de Alcântara e, pessoal, a gente vai na Cachoeira Salto. Como vocês estão vendo, pessoal, a cachoeira já está aqui na nossa frente, uma cachoeira gigantesca. Mas, pessoal, essa cachoeira é gigante, é bonita, mas é perigosa. Pessoal, aqui do lado descobrimos que tem uma trilha dos caminhos das tropas. Lá na frente tem uma placa, aí você vai por ali, se você gosta de fazer uma bike de zeramento. Desce de bike e é uma trilha, que é uma antiga BR que foi usada pelas tropas. De um cara ali que eu li ali e já esqueci o nome dele. Aqui tem um estacionamento, pessoal. Deixei meu carro aqui do lado. Então, ali já tem uma ponte, ó. Tem uma ponte que você passa ali e vai logo para o pessoal. E ali na frente já é a cachoeira. Daria para descer até lá embaixo, mas não sei, né? Só para ver que é muito escorregadinho. Eu acho que se escorregar, pessoal, fatal. Ó, atenção, cuidado. Esse local é belo, mas é perigoso. Pedras escorregadinhas, cheias repentinas em período de chuva. Esse local não dispõe de salva-vidas. Então, se você vir aqui, se afogar, se machucar... Xabral. Xabral. Ali tem uma placa. Passei pela placa da Cristianinha, que é ó. Ó, cachorra do salto. A maior queda de água do rio Maruim. O rio Maruim nasce a 750 metros de Alquitrubo, na comunidade do Barro Branco. Município de São Pedro de Alcântara. Próxima divisa com o município de Angelina. Deságua na baía do sul da ponte Maruim. Da sua nascente até a sua pós, possui 56 quilômetros de extensão. É o marco de visória entre o município de Palhoça e São José. Então, pessoal, é um lugar incrível. Ó, os povos indígenas frequentavam a cachoeira a vestígios de sua presença através das oficinas líquicas de polimento. E oficinas líquicas de polimento são sucos ou depressões circulares. Então, quer dizer, ó. Vem aqui, vamos achar um desse. Acho que o nosso que ele tá falando é isso aqui, ó. Olha esses buraquinhos aí, ó. De certo, usavam pra limpar as coisas, fazer o negocinho que eles faziam. Mas olha aí que a cachoeira vai descendo, ó. Vai fazendo uma curva. Então, ali, pessoal, é super escorregadinho. Caiu ali, já escorrega e já vai parar lá embaixo. O lugar é perigoso mesmo. Galerinha, olha ali. Olha a queda. Meu Deus do céu. Nas imagens ali, na foto, parece que é tão pequena a cachoeira, mas é gigante. Tem um pessoal fazendo espaço na frente da cachoeira. Tem um lençol. Olha lá, ela vai descendo lá pra baixo, ó. Galerinha, que lugar maravilhoso aqui em São Feio da Alcântara. A cachoeira dando salto, olha ali. Lugar maravilhoso. Como eu falei pra vocês, é super perigoso aqui. Pelo que eu comentei ali, conversei com os locais, dá pra fazer uma trilha lá embaixo. A gente vai tentar ir lá embaixo. Pra ver se a gente chega na parte de baixo dela, porque ela continua descendo lá embaixo. Lá deve ter uma visão totalmente top, diferenciada. Muito bem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que lugar maravilhoso, ok? Então, pessoal, a gente vai fazer a exploração pra ver se a gente chega na parte de baixo dessa cachoeira. Não sei se é desse lado, não sei se é desse lado. Mas a gente vai adiantar ir. Então, a gente chega lá embaixo e a gente vai voltar aqui pra vocês mostrando esse lugar incrível. Então, pessoal, até daqui a pouco. Pessoal, sem condições. Esse lugar aqui é maravilhoso demais, aqui em São Pedro Alcântara. Cara, que cachoeira maravilhosa. Mas ela é muito traiçoeira e perigosa, tá, galerinha? Ali escorregou fatal. A cachoeira continua descendo. A gente vai seguir essa trilha aqui um pouco pra ver se chega em algum lugar. Se não chegar em algum lugar, vou falar aí pra vocês. Mas ali, ó. Repolha seu lixo e a natureza agradece. E não faça a fogueira no chão. Traga sua churrasqueirinha, faça seu foguinho ali. Mas não faça fogo. Porque pode pegar fogo em toda a área. Aí a profetora vem aqui e vai fechar o lugar. Pessoal, lá embaixo, ó. Lá pra ver que tem uma cachoeira, tem uma terra. Como tá no cima da placa lá, se chover lá pra cima, aqui enche rapidinho. Então, cabeça d'água aqui, ó. É assim, ó. Então, fique de olho. Se tu ver que a água tá subindo muito rápido, tem alguma coisa estranha, vaza dali. E mais uma. Não vai fazer que nem um povo, né? Que fica do lado vendo a cabeça d'água vindo. Que nem um dos vídeos. E fica lá filmando. Tem gente que morre assim por bobiça também. Viajantes. Acabamos de descer aqui, ó. Como vocês viram que nós tá lá em cima, lá em cima é a cachoeira que tava aquele pessoal que a gente conversou. Descendo ali pelo lado. Do outro lado também tem uma trilha, que é o caminho das tropas. Aí eu ia pular. Aqui tá pra ver que tem um monte de casa e tem uma entrada ali, proibida de entrada. Aqui já é o terreno de outra pessoa aqui pra frente. Então entrando aqui, ó. Dá pra ver que tem uma trilha meio apagada. Então a gente vai se explorar por aqui, porque eu não sei se aqui também, mas... A gente quer chegar embaixo da cachoeira. É que não é todo mundo que vai chegar embaixo da cachoeira. Então a maioria do pessoal que só vai ficar lá e vai ficar lá. Mas a gente quer... Exploração, né? Dá pra ver que tem alguém que zoa aqui, ó. Tem um mato do pé aqui. Só como vocês viram, não tem trilha, tá, galerinha? Vocês tem que meter a cara no mato mesmo. E aqui não é um lugar que vem muita gente, não. Tem que subir mais. Como não tem trilha, você mesmo tem que achar. Alguém passou aqui quebrando tudo no esbalho. Eu vou passar aqui. É, galerinha. A parte da cachoeira lá tá lá em cima, Lau. Chegamos aqui em algum ar, como vai? Olha lá que estranho. Tem uma entrada, Lau. Feito por humano. Então eu acho que tem um moinho aqui, galerinha. A gente vai seguir mais um pouco pela frente pra ver se a gente chega lá naquele poção, Lau. E aí, ó, não tem posição. O que que tu me diz dessa loucura? Acho que é por ali, não é? Ó. É que não tem trilha na realidade. Então vamos passar aqui, ó. E aí, ó. O que é isso? Vamos deixar aqui Espinho Vou colocar a mão aí Colocou a mão aqui? Olha, sai perto Puta vida Ai 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 Eu vou pegar a mão aqui Eu vou pegar a mão aqui Ha, ha, ha Caralho, depois de sarranhar tudo Cheio de árvore que corta os dedos do cara Cheio de espinhos aí tudo Chegamos aqui na base da Cachoeira do Salto Ó, pelo menos lá em cima da gente tava Ela vai fazendo uma curva A gente não vai continuar Dá pra ver que ali tem um moinho antigo Tem até um... Eu acho que aqui na marida elétrica, alguma coisa assim Tinha uma turbina lá Lembra isso? Tinha uma turbina lá, tá vendo? Então aqui eu acho que é uma hidrelétrica Pra fazer energia pra cidade Então ó, desce lá por cima Meu O lugar é maravilhoso Só que essa parte aqui pessoal É só pra quem é doidão mesmo, pra quem já é experiente nas trilhas Se você quer ir com a sua família Fique só lá em cima, não venha aqui Porque aqui é muito perigoso mesmo Tá cheio de pedra gigante A gente foi passando, por exemplo, o mar foi passando A trilha que tem ali é uma trilha muito doida Porque não existe na realidade Então pessoal, espero que tenha gostado dessa aventura muito doca aqui Em São Pedro e Alcântara E aí 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 E aí